Na cultura ocidental, somos ensinados que verdades finais sobre nós, como pessoas, existem. Mas será que é possível uma verdade final sobre nós mesmos? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Se você acredita que verdades que carregamos precisam ser pensadas e repensadas, se inscreve aqui neste canal, porque essa é a nossa tarefa aqui. Quais são as verdades que você carrega sobre você mesmo? Como você chegou a essas verdades sobre você? Comenta aqui embaixo no vídeo para eu poder, no próximo vídeo, fazer uma conversa com você. Nietzsche acredita nesse fluxo contínuo que somos, sempre estamos para vir a ser, sempre diferentes. Ao descobrir algo novo sobre nós, nos tornamos diferentes. Ao seguir o curso da vida, vamos nos tornando outro de nós. Há aqueles que buscam se manter os mesmos sempre, mas para Nietzsche é impossível. Existe um grande gasto de energia quando a gente tenta sempre ser o mesmo, não mudar, sempre nos mantermos os mesmos. Nietzsche acredita nesse vir a ser, nesse fluxo contínuo que somos, sempre estamos para vir a ser, sempre diferentes. Ao descobrir algo novo sobre nós mesmos, nós nos tornamos diferentes. Ao seguir o curso da vida, vamos nos tornando outro de nós. Há aqueles que buscam se manter os mesmos sempre, mas isso para Nietzsche é impossível. E mais, exige um grande gasto de energia contra si. Quer dizer, tentar permanecer o mesmo é um gasto de energia. A vida corre um fluxo, a vida tem seu fluxo. E aqueles que tentam não mudar, estão indo contra a própria vida, contra o fluxo da vida e das coisas. Para Nietzsche, ser é sempre vir a ser, é como um rio que nunca é o mesmo. Não podemos nos banhar no mesmo rio duas vezes, como já disse o filósofo Heráclito. Porque na segunda vez o rio já não é o mesmo, tampouco o homem. O rio muda de curso, tem sempre uma composição diferente. Assim também o eu está sempre a caminho de ser outro de si mesmo. Não há nada totalmente estável no ser. Nossa própria biologia muda constantemente. Nossas células morrem e nascem novas células constantemente. Para Nietzsche, o próprio pensamento é um fluxo constante. É inseparável dos instintos e das emoções, dos afetos. Quando alguém expõe um pensamento, por mais racional que seja, Nietzsche pergunta, o que esse pensamento deseja? Qual é o movimento dele? E esse movimento é inseparável dos afetos e instintos. Existe para Nietzsche uma multiplicidade do ser em constante movimento. Se em algum momento dizemos, eu quero isto, é porque alguns afetos e instintos se apoderaram e dominaram o território dos outros instintos que poderiam querer outras coisas. Nosso corpo a todo momento quer várias coisas diferentes. E rola uma briga aí, até. O pensamento para Nietzsche não é o lugar da verdade, porque ele é apenas uma parte de nós, que somos múltiplos e contraditórios. Se em algum momento há um pensamento que se apodera de nós, é porque é isso mesmo que acontece, ou seja, um afeto, um pensamento se apoderam de nós. A questão é saber se somos apenas tomados pelos pensamentos e afetos ou se somos ativos também nessa produção. Se buscamos ativamente os afetos que nos tornam mais fortes, no sentido de que afirmam a vida e que afirmamos assim a vida. A afirmação da vida em toda a sua multiplicidade, toda a sua contrariedade, a afirmação interna de uma pessoa, dela mesma e da diversidade externa do mundo são processos ativos para Nietzsche. É uma busca de estar sempre pela afirmação da vida com todas as suas vertentes, com todo o bem e mal que a vida contém. Porque para Nietzsche não é possível conhecer, viver, sentir a vida em sua intensidade sem afirmar toda a multiplicidade de formas e de acontecimentos. Afirmar a vida em sua multiplicidade não é aceitar tudo o que acontece. Pelo contrário, é ativamente afirmar-se para o movimento, para o próximo movimento, retirando do que acontece de mal, por exemplo, toda a força vital que for possível ser utilizada por nós. Para Foucault, o ser é também um ser sempre em multiplicidade, porque como sujeitos somos sempre parte de realidades socioculturais, linguísticas, históricas, complexas. Não há fundação ou essência sólida do ser, da subjetividade, que possa ser estabelecida, porque não há como isolar um sujeito de toda a rede de formação da própria subjetividade, que é sempre formada dentro de contingências históricas, de cultura, linguagem e poder. Sendo assim, sobre o próprio conceito de homem como ser universal, Foucault vai mostrar como esse conceito de homem se criou dentro de redes de poder e de subjetivações específicas. O homem universal é uma criação particular de uma dada cultura, a que Foucault estudou. É a cultura ocidental, a cristã, mostrando que essa cultura que criou o conceito de homem, enquanto outras culturas, por exemplo, povos nativos, indígenas, pelo mundo todo, tinham apenas o conceito de gente, se referindo a eles mesmos como gente, como povo, e nunca como homem universal. Na cultura ocidental, ao contrário, o homem que vem a tomar o lugar de Deus como medida de todas as coisas, como disse o Nietzsche, esse homem como paradigma está já em processo de desaparecimento. Diz Foucault, o homem é uma invenção recente, uma figura que não tem dois séculos, uma simples dobra no nosso saber e que desaparecerá a partir do momento em que este saber encontre uma nova forma. As ciências humanas tiveram parte importante nessa dissolução do homem como centro do nosso saber. Eu falei no último vídeo como ao buscar conhecer o homem com H maiúsculo, as ciências humanas encontraram apenas processos, como o inconsciente e a linguagem, que são como processos fundamentalmente históricos e não são essências universais. O humanismo, que era essa tradição do homem universal, como tendo essa essência universal, tinha sido um desdobramento da imagem de Deus do cristianismo. Deus, que significava universal, tinha sido substituído pelo homem como universal e como centro do universo na cultura ocidental. Então, o homem vem a tomar o lugar de Deus nessa cultura, como paradigma. Diz Foucault, O desaparecimento do homem no momento em que se obuscava em sua raiz não faz com que as ciências humanas venham a desaparecer. Eu nunca disse isso, mas as ciências humanas irão se desdobrar agora em um horizonte que não está mais fechado ou definido por este humanismo. O homem desaparece na filosofia, não como objeto do saber, mas como sujeito de liberdade e de existência. Pois bem, o homem sujeito de sua própria consciência e de sua própria liberdade no fundo é uma espécie de imagem correlata de Deus. Quer dizer, para Foucault, ele está se referindo aqui a um processo histórico que Nietzsche chamou de morte de Deus, onde o homem passou a ser a medida de todas as coisas. Um homem, claro, criado, uma criação, uma ideia de homem. O Foucault diz aqui que esse homem também vai passar como medida das coisas, quer dizer, vai deixar de ser. Para Nietzsche, o que assumiu o lugar da medida das coisas na cultura é a moral, né? É a moral cristã, onde não se recorre mais a Deus como mistério, como desconhecido, mas a leis morais que são estabelecidas como a verdade do homem agora. Quer dizer, existe a moral tomando o lugar de Deus. A moral é que mata Deus para Nietzsche. Foucault mostra que a morte de Deus e de Nietzsche foi a colocação na fundação de tudo desse homem universal. Quer dizer, não foi a mulher, não foi a indígena, não foi outro ser como universal. Foi um conceito de homem, né? Dada as relações históricas, né? De poder dos homens brancos e europeus pelo mundo afora, como todos sabem. Então, hoje, estamos na passagem da morte do homem. Mas, em todo lugar ainda, quando se coloca que temos como humanos uma essência universal, ainda ecoa o paradigma do homem. Quando se fala em homem universal, o que se quer com isso? Quem pode falar pelo homem? Quem conhece esse homem? Alguém já conheceu? Quem é silenciado nesse processo? Quando alguém fala em homem, está falando numa verdade universal e está silenciando outras verdades. Por todo lugar, ainda ressoa o homem, tanto nas falas mais conservadoras quanto naquelas que se dizem libertadoras. O homem é um paradigma tão forte da atualidade que está presente em todos os discursos dominantes, mesmo aqueles que se dizem libertadores. Então, mesmo naqueles discursos mais... que se dizem menos conservadores, mais progressistas, quando é utilizado o conceito de homem, na verdade, está se utilizando um conceito dominante já. E é um conceito, de certa forma, conservador. Quando se afirma uma essência universal de um sujeito, o humanismo ecoa e faz ressuscitar o homem, onde a nossa voz só é ouvida quando fala do universal, mesmo quando busca se afirmar como radicalmente diferente. É por isso, pela dominância do homem como paradigma de nosso saber, do nosso tempo, de nossas subjetividades, que quando criticamos a ideia do homem universal, somos acusados de estar pregando um novo universalismo. Quer dizer, toda crítica ao universal hoje em dia, ela é sempre releita, é feita uma releitura dela, como, ah, você está dizendo que o universal não existe, ou que a ideia do universal é uma criação, ah, então você está falando uma verdade universal. Quer dizer, não entra na cabeça das pessoas que a crítica do universal, ela quer se colocar como radicalmente diferente. Ela quer olhar para a vida em suas possibilidades de diferença. Ela quer fazer a abertura para que outras vozes possam falar. E não só as vozes que sempre são ouvidas, como uma mesma voz, como o universal. Se a gente continuar numa cultura que está sempre, sempre ouvindo toda a voz como uma nova voz universal, a gente vai estar recriando o humanismo, recolocando a nossa própria subjetividade como uma subjetividade humanista e, desse modo, sujeitada aos esquemas de poder dominantes também. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem e perguntem, por favor, para eu poder responder nos próximos vídeos. Essa é uma experiência de uma imersão em Nietzsche e Foucault. e dependo de vocês para poder produzir o próximo vídeo. Então, espero que vocês comentem, perguntem, mandem pelo Facebook, pelo YouTube, seus comentários. E eu vou estar em conversa, crescendo essa conversa com vocês, assim como foi feito hoje. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.